Oi, meus amores, tudo bem com vocês, lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, sim, teremos resenha da MyFuse, tá? Nossa nova parceira. Eles me enviaram, gente, o kit VIP Diamante, que é maravilhoso e sim, vamos ter o passo a passo desse kit hoje. Vou trazer a resenha, é muito lindo, a embalagem é muito incrível, eles têm essas embalagens super divertidas, que eu sou apaixonada, porque já decora o ambiente, né? E eu também recebi aqui deles, ó, deixa eu pegar. A Prolis, tá, gente? Que é um efeito surpreendente, é a progressiva. Gente, em breve resenha dessa progressiva também da MyFuse, aguardem. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês como foi o tratamento, o passo a passo, o resultado desse kitzinho aí, tá? VIP Diamante da MyFuse. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Já quero te convidar você a se inscrever no canal. Se você não foi inscrito, não vai embora sem se inscrever, tá? Clique aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube te notifica sempre que eu postava de novo aqui, tá? Lembrando que temos vídeos novos toda semana. Então, vamos falar rapidinho desse kit maravilhoso, porque eu já quero mostrar o passo a passo pra vocês. Eles são quatro produtos, como eu mostrei, shampoo e condicionador de 300ml. Quero muito produto aí pra você utilizar a máscara lindona de 250g e o Livin, tá? Bom, essa linha, gente, ela é enriquecida com ácido hialurônico, que vai ajudar a dar aquela alinhada no fio e a selada no fio. Ela tem manteiga de karité, que é muito mectante. Tem o óleo de coco e o depantenol, que vai hidratar e nutrir. Então, por isso é que ela dá um resultado tão potente. Eu comecei esse tratamento, gente, com um shampoo que promete brilho espelhado, tá? Ele promete uma revitalização intensa dos cabelos opacos, rico em ácido hialurônico e o depantenol. Gente, ó, esse é o shampoo, tá vendo? Ele tem um cheirinho bem gostoso, essa linha. Aí, eu já vim pro passo dois, que é a aplicação da máscara, tá? Muito linda, maravilhosa. E ela é branquinha. Na verdade, ela é branquinha, mas ela tem uns brilhinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem tipo uns diamantes mesmo, que eles falam aí, tá? Vip diamante, é tipo uns diamantezinhos. Depois que eu utilizei, eu percebi que ele tem brilhozinho bem tenso, que fica aonde pega, tá? Mas também sai com facilidade. Então, eu apliquei essa máscara. Eu fiquei, assim, impressionada. Realmente, o MyFuse tem feito produtos de excelente qualidade. Meu cabelo derreteu, amou essa linha. E aí, eu já fiz a pausa. Deixa eu ver qual que é o tempo de pausa dela. De cinco a dez minutinhos. E já vim condicionando. Condicionei com esse condicionador maravilhoso. E fui fazer a finalização. Utilizei o Livin, tá? Que tem o depantenol e o óleo de coco. Esse Livin aqui, eu gostei bastante. Ele não pesa. E aí, eu já vim fazendo a finalização do cabelo. Percebi muito brilho. Ó, o cabelo fica super brilhoso. Muito selado, tá? Dá pra ver que tá bem brilhoso. Eu coloquei a franja pra cima, então, nem sempre fica bem arrumadinha aqui, porque a franja é curta. Mas, se você observar, o cabelo, gente, ele tá todo muito bem seladinho. Bem seladinho mesmo. A My Fuse arrasou demais, ó. Olha isso, gente. Olha a seda que tá esse cabelo. Dá pra ver que tá bem brilhoso? Eu vou mostrar atrás. Gente, o cabelo tá igual cabelo de revista. Incrível. Muito brilhoso. Super macio, muito selado. Tô apaixonada, encantada. My Fuse, vocês arrasaram muito. Olha o brilho desse cabelo, gente. Surreal, né? Eu tô muito chocada. Eu super recomendo pra vocês, é claro. Vou deixar o link da My Fuse aqui embaixo, pra vocês irem lá, adquirir o de vocês e ficar com o cabelo lindão aí. Tô simplesmente chocada. Muito obrigada, My Fuse. Amei muito. Aguardem a resenha da progressiva deles. Claro, em breve eu trarei, tá bom? Então, é isso, meus amores. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Testem os produtos da My Fuse. Vocês vão gostar. Realmente, ele dá um selamento muito bom. Deixa o cabelo bem bonito, bem macio. E é isso, eu fico por aqui. Quero pedir pra você se inscrever no canal. Não vai embora sem deixar um joinha. Se inscreve aí, me ajuda a chegar nos 100 mil, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Se tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo, qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.